Deus, a respeito daquele barte meu, aquele cedo, e eu estava pensando no povo e eu estava falando com Deus, meu Deus, nós não queremos só que o Senhor nos ouve, nós queremos ser respondido pelo Senhor, nós sabemos que nós somos insignificantes por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas, mas foi por causa dos nossos erros, das nossas falhas que Jesus morreu na cruz do Calvário, então não queremos ser ouvido, nós queremos ser respondido pelo Senhor, porque ouvir Deus ouve todo mundo, mas não é todo mundo que Deus responde, ouvir Deus ouve, o pobre é nático, o nático, o paralítico, o aimético, Deus ouve o bandido, o viciado, mas não é todo mundo que é respondido por Deus, porque só é respondido por Deus, Quem persevera em gritar pelo seu nome Fala que eu me desci, meu Deus, eu sei que tu me ouves, eu quero resposta, na minha vida, Meu Deus, meu Deus, eu sei que tu me ouves, eu quero o meu milagre, eu quero a minha cura, eu quero a minha libertação, fala meu Deus, Eu quero a minha cura, 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 eu quero a minha Eu quero resposta, fala comigo meu Deus, faça justiça, ainda hoje, contra o meu adversário, faça justiça meu Deus, contra o diabo, queima capetada Jesus. Fala queima capetada Jesus. Fala queima capetada Jesus. Feche os teus olhos, põe a mão sobre o teu coração. Você já aprendeu o segredo, não é ser ouvido, é ter resposta da parte de Deus. É ter resposta, é ter resposta da parte do nosso Pai Semential. Deus ouve quando choramos. Em Isaia 59, diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para quem não possa ouvir. Deus nos ouve, Deus nos ouve agora. Deus ouve, Deus vê, Deus fala. Então, meu Deus, traga a resposta. 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 Traga a resposta, meu pai. Traga a resposta. Traga a resposta. Traga a resposta! Traga a resposta! Traga a resposta! Traga a resposta! Traga a resposta da tua igreja! Traga a resposta! Pastor Péu! Pastor Marcelo! Abriu a quarta dimensão da igreja! Traga a minha grande resposta! Traga os teus anjos nesse lugar! Traga a resposta! Traga a resposta! Oh meu Deus! Desfaz! 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 Desfaz essa obra de Macubaria! Desfaz! 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 Desfaz, desfaz, desfaz Desfaz essa obra de magia letra Desfaz, meu pai, desfaz Vai desfazendo Vai desfazendo Vai desfazendo, meu pai Vai desfazendo essa cova Fecha essa sepultura aberta Desfaz Desfaz com a força Do espírito da morte Do espírito da opressão Do espírito da destruição Do espírito da desunião Do espírito da decoração Desfaz Desfaz Desfaz, desfaz agora, meu pai A força do espírito do vício A força do espírito do vício Desfaz Vai desfaz Vai desfaz Vai desfaz Vai desfaz Vai desfaz Meu Deus, o meu Deus Vai tocando a tua igreja Vai tocando, vai tocando Vai tocando a tua igreja Vai tocando a tua igreja Vai tocando, vai tocando Toca ele nesse coração, meu pai Que chegou aqui contrito Nesse coração que chegou aqui triste Essa pessoa que chegou aqui Amaturada Por causa dos problemas Por causa da dificuldade Por causa, meu pai Da mão do diabo Que entrou na casa dessa pessoa Vai desfazendo, vai desfazendo Vai desfazendo, vai desfazendo Fala comigo assim, meu Deus Todo mal Contra a minha casa Contra a minha família Está despeita agora Em nome de Jesus Tem um anjo do Senhor Tem um anjo do Senhor Tem um anjo do Senhor Que tem um anjo do Senhor Eu vejo anjo do Senhor na tua porta Ele quer trabalhar dentro do telá, mulher Ele quer trabalhar dentro do telá, homem Meu Deus Oh meu Deus Vai tocando, vai tocando Vai tocando, vai tocando Vai tocando, vai tocando Vai tocando, vai despazendo Vai desfazendo Vai despazendo, vai despazendo Oh, vai despazendo Jesus Põe a mão alto da sua cabeça Põe a mão no alto da sua cabeça Oh, inalamas Shurikin, inalamachi Fala comigo assim, Senhor Jesus Eu quero entregar A minha mente O meu coração A ti Então toda opressão Toda faça maligna Fala comigo em nome de Jesus Diga sai Mais uma vez em nome de Jesus Diga sai Sejam abençoados Aplausos O Senhor Jesus bem forte Continua nesse espírito de guerra Continua nesse espírito de oração Continua nesse espírito de fé Continua, continua, continua Continua com a glória Continua exaltando o nome do Senhor